Eu tenho um pensamento, tem coisas que eu me questiono com Deus porque tem coisas que eu estou colhendo que eu não plantei. Porque tem gente que colhe isso, vai plantar o que colheu. Plantou maldade, vai colher a maldade. Cedo ou tarde, né? Cedo ou tarde, alguma coisa vem, meu irmão. Fez sacanagem com a pessoa, vai ser sacaneado. Tratou mal alguém, queimou alguém, tem muito isso. Tem muito no nosso meio, enfermete, essa deformidade de caráter. Então, eu me questiono às vezes com Deus isso. Falei assim, por que eu estou plantando isso se eu não colhi isso? Aí o Espírito Santo vem e começa a palestrar com a gente. Falei assim, não, o problema não é que você plantou. É porque quando alguém faz por você aquilo que você não fez contra ela, ela só está mostrando para você quem é ela, o caráter da pessoa. Então, eu fico muito com o que Paulo disse. A nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue. Se você me perguntar, Renan, você tem raiva? Você tem ódio? Você tem rancor de quem fala mal de você? Absolutamente nenhum. Não guardo isso aqui. Por quê? Porque a minha luta não é contra eles. A minha luta é contra demônios, contra o diabo que luta todo dia para matar a gente. Então, eu, o Renan, e eu sei que a Thalita também tem isso, a gente não guarda raiva, rancor. Se falar, é só mais um que está falando e a vida que segue, segue o jogo.